Bom, tá começando a filmar? Já começou. Vamos no que? A gente vai comprar batacinha. Qual é a data de hoje? Qual é a data de hoje? Dia 15, 17. Não, dia 16, 16. Quando eu chegar, eu vou jogar nariz, pô. Eu não tenho brincadeira de raiva não. Vai engraçado. Hoje é dia 16, de quem? Do sete. Abre aí. Você já quer que eu abra? Eu não sei lá. Estão lá de outro jeito. Vamos entrar no carro. Nesse não. Dia 16, de julho de 2010. A Brenda só tem o quê? Três diazinhos, quatro dias de nascida. Olha ele dentro do carro. Dentro do carro com o Bia. São três dias. Três dias? É pra lá de mamar não. Tu não tem gagal não. É pra lá de mamar não. É pra lá de mamar não. Ele está aqui deitado, viu? E a mata? E a mata? Nossa, o doquinho da família que ele tem. Hum? Que que é? Alguém está me formando? Hum! Ainda está com seu lixo. É o Brian. Ainda está com seu lixo agora, pai. Ainda está com seu lixo agora. Quero filmar o Brian sentado na cadeirinha dele hein? Deixa eu ver, senta aí vai. Vê quem está na cadeirinha, se senta. Mas rapaz, ta vendo que cadeira massa. Meu amigo, ele até dorme. Cadê mesmo? Deixa eu ver. Aeee! Manda pra cá, dá tchau Dá tchau Dá tchauzão Dá tchau Deixa eu ver a mãozinha dele Dando tchau Isso